Fala, tudo bem? Tudo jóia? Hoje vamos falar de couro, de anel, anel de couro, mas o anel de couro tem outro cheiro, é bem isso aqui, é outro tipo de couro. Então, você vai no shopping, no Burger King e no McDonald's e fala assim, por favor, você tem casquinha? Tem? Do que você tem? Chocolate? Palmilha? Palmilha de sapato, é isso? A baumilha, baumilha, não, estou procurando baumilha com N, você só tem baumilha com a boneca Emília, é isso, do sítio do pica-pau, não, estou procurando baumilha, não tem tão deixa, hoje não é baumilha, hoje é couro, couro. Não interessa se tem burnt, se ele é esfumaçado, se ele está sintético, se ele está animálico, se ele está muito limpo, vamos falando, os dez que vieram eu coloquei, senão você não faz nunca, você vai apagando e vai pondo o outro, o outro, ele nunca chega e você nunca... Vamos lá, em décimo lugar, eu coloquei porque é clássico, é clássico, o Fahrenheit da Dior, o Fahrenheit, musk, violeta, couro, especiado, tem uma nota de gasolina, meu Deus do céu, é seco, né, essa violeta, essa coisa toda, essa impressão, tem uma tonelada de ás de super, faz parte do mundo, faz parte do mundo, é velho, mas não tem problema, tem coisa que é atemporal. Então, eu vou fazer, você, você que assiste o YouTube e aparece lá as carinhas da menina e do cara, assim, ó, ah, 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 que perfume, não sei o que, ah, os melhores perfumes, cuidado, hein, cuidado, que os caras ganham dinheiro para falar bem de perfume, vocês sabiam? Ganha dinheiro, os caras falam bem de qualquer coisa, e vocês vão na onda ainda, eu vou fazer um vídeo. Ai, que vergonha que eu me lembrei agora, eu acho que eu já li isso, os perfumes baladeiros, ah, meu Deus do céu, cara, se um influente aí falar, ah, ah, é assim que fala, o influente fala o que ele gosta, aí ele é convincente para falar que ele é especialista, as pessoas acreditam, aí começa a vender o perfume que ele gosta, que é uma porcaria, de repente, e todas as casas começam a ir na onda, e todos os perfumes ficam iguais. O mundo está piorando, os perfumes também, não todos, claro que não, muita coisa, eu vou te falar, vou fazer um vídeo desses perfumes baladeiros aí, que, ai, como rendem elogios, ou se rende, se um influente desse falar que fizer um vídeo com uma carinha assim, ah, que delícia, e passar água de bueiro de esgoto, vocês vão lá e vão fazendo a mesma coisa, experimentando a água dos, 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 dos bueiros de vários bairros, já falei do Fahrenheit? Já, né? Em nono, então, em nono lugar, eu pensei no seguinte, eu não gosto, eu não gosto, mas eu coloquei em nono porque, sei lá, cara, porque o influente falou, ó, você gosta de Tuscan Letter, né? Então, você também gosta de Parfum de Marley Goodolphin, então, você também gosta de Ombre Letter, então, você também gosta de Ombre Letter Parfum, então, você também gosta de Montalhe, a Wood Letter, então, pega o Montalhe, a Wood Letter, não, não posso, porque a nota de frambuesa do Tuscan Letter não tem igual, ela é que nem a nota de abacaxi do Aventus com o Bet, ZZ, A44, de dois mil e não, ah, cara, cala a boca, meu, cala essa boca, cara, entendeu? Eu pego o Montalhe que é mais barato e faz o mesmo efeito e dura até mais, entendeu? E eu não tô ganhando pra falar de nada não, viu? O que que tem aqui? Tá, não é, não é animálico, é mais pro limpo, mas eu não gosto, a nota de frambuesa, justamente, essa nota frutada, é horrível. Em oitavo lugar, em Japo, tá mais acima, na minha opinião, Montalhe, Wood Queer d'Arabi, é nada mais do que um Black Wood com couro, entendeu? Um pouquinho animálico. Isso é o oitavo, né? Em sétimo, você vai na loja e fala assim, eu quero sentir o aqua de parma letter, mais animálico, passa, ah, pronto, acabou, não tem muito o que falar. Ah, quer ir pra uma coisa mais chique? Então, vamos fazer, vamos, o que que, será que já estamos no, deixa eu ver aonde é que eu tô, quer uma coisa mais chique? Vai na Chanel, entendeu? Vai na Chanel e fala assim, olha, eu quero sentir cuir de russi, quer mais animálico? Aí você vai ter que ir pro Antios, na Chanel. Quer animálico e você tem grana? Aí você manda buscar, você fala assim, manda buscar pra mim um Roger Dove, você manda o Roger, o Roger trazer pra você, o Great Breeden. Pronto, você vai estar bafando no couro animálico. Isso é sexto, né? Em quinto, olha, eu coloquei aqui em quinto lugar, o foco não é bem couro, mas como o nome da fragrância é cuir, que é couro, eu coloquei. Carner Barcelona, cuir. Eu acho que é o seguinte, a Nasolato fez o Black Afgano e começaram a querer imitar mais ou menos o DNA, entendeu? Não exatamente, mas mais ou menos. Aí fizeram o quê? Foi a Sônia Constan e fez pra Carner Barcelona o cuir. Foi a Sônia Constan e fez pra Líquides Imaginéia o Fortes. Aí foi a própria Nasolato com Alessandro Gualtieri, tem um bracinho lá que chama-se Ortoparisi e fez o Terrone. E aí foi lá a Profumo Roma, o bracinho da Notte de Profumo fez a Mante. Então eu já cheguei numa conclusão, tudo que tem guaiaco, palo santo, quando ele é adocicado, junto com âmbar, sândalo, uma combinação dessas coisas, assim, fica com esse DNA. Já reparei, eu já reparei isso, tá? No cuir da Carner Barcelona, você tem hude, você tem couro, eu vou deixar, porque eu gosto. Não é o foco couro, por mais que chama-se... Será que é? Não. É que eu gosto muito dessa madeira, sabe? Do palo santo, do guaiaco, junto com âmbar. Eu gosto, entendeu? Então talvez seja até o couro, não sei. Sei lá, um pouco de tudo é bom, tá? Isso é quinto, né? Ou eu já não estou sabendo mais. É quinto. Em quarto, eu coloquei Dior também. Dior Homme Parfum. É... Podia ser o Fahrenheit Parfum, mas eu deixei. Também tem um couro levinho ali. Eu deixei o Dior Homme Parfum. Couro, íris. Não é aquela íris do Dior tradicional, do Dior Homme, né? Do tradicionalzão. Porque agora o Dior 2020, 2020, virou mais o super, né? Praticamente. Mas a formulação antiga, né? Ou o Dior Homme Parfum, ou o Intense, tem uma íris mais... Mas o Parfum tem uma íris, tem um couro limpo ali e tal. É interessante. É gostoso. Sândalo. Sândaluzinho. É bom. É bom, sim. Em terceiro, isso aqui é um perfume seco. Ó, seco, couro e alcoólico. Bebida amarela, tipo uísque, tá? Você quer isso? Quer? Você vai lá, Buy Killian. Compra Dark Lord. Deixa eu falar mais nada. Em segundo, eu peguei um Amoage. Um Amoage. Epic. Epic Man. Couro. Oude. Especiado. O famoso Olíbano. Que tem praticamente todos os frascos de Amoage. Aquele couro limpo. É bom. É bom. Tô falando pra vocês. Não querem me ouvir. Em primeiro lugar, tem que ser. Serjof Ohm. Por isso que eu coloquei na capa aí. Sente o cheiro da carteira da Chanel. Abre a bolsa do Louis Vuitton. E sente o cheiro. Entra no carro assim, sabe? Um carro caro com banco de couro. É o cheiro. É o couro limpo. Cheiro de coisa boa. De coisa... Sabe? Cheiro de coisa cara. Porque, querendo ou não, esse cheiro... É um cheiro... Sei lá, cara. Porque costuma estar em coisas caras esse tipo de couro. Não? Não sei. Por exemplo, as Mercedes tem um cheiro característico demais. 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 O couro com a cola, eu acho. A cola que tá lá dentro ali. Todas elas têm um cheiro característico. É uma coisa impressionante. Tá? Mas vamos lá. Número um, Serjof Ohm. É ele mesmo. Em questão de projeção, longevidade, tá tudo bem. Usa no inverno, no outono, né? Aí, sei lá o que você faz. Vamos fazer o quê, hein? Eu vou fazer um vídeo qualquer hora. Eu vou fazer um vídeo dos perfumes baladeiros. Tô precisando fazer isso. Tá? Se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixe o like, compartilhe. Um beijo.